Quero mais uma noite com você Sente de novo o seu prazer Fazer loucuras e amor contigo Quero de novo um beijo mais gostoso O teu sorriso tão manhoso Vou te levar pro paraíso comigo Quero voltar o tudo que vivemos Nossa paixão feito um veneno É sempre assim o nosso amor Quero sentir de novo o seu perfume Poder chamar pelo seu nome É sempre assim o nosso amor Quero mais uma noite com você Sentir de novo o seu prazer Fazer loucuras e amor contigo Quero de novo um beijo mais gostoso O teu sorriso tão manhoso Vou te levar pro paraíso Comigo Quero Voltar o tudo que vivemos Nossa paixão feito um veneno É sempre assim o nosso amor É sempre assim o nosso amor Quero sentir de novo o seu perfume Poder chamar pelo seu nome É sempre assim o nosso amor Fazer loucuras e amor Ou seja, vem com gosto Música E aí 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 Espero, você tem que acreditar em mim É bom, você saber que eu existo Espero, que você não faça besteira Joga fora o nosso amor Só por causas e mentiras Foi tudo mentira que alguém me falou Fofocas que falaram, você acreditou Me deixou de lado Não quis me escutar Tanto te falei sobre o nosso amor Inveja se alguém você acreditou É um caso sério Você tem que acreditar em mim Agora você veio pedir perdão Veio abrir seu coração Falar que está repetida Você tem que acreditar em mim Esquecendo das mentiras Só precisamos ser felizes Eu te amo Espero, você tem que acreditar em mim É bom, você saber que eu existo Espero, que você não faça besteira Joga fora o nosso amor Só por causas e mentiras Foi tudo mentira que alguém me falou Fofocas que falaram, você acreditou Me deixou de lado Me deixou de lado Não quis me escutar Tanto te falei sobre o nosso amor Inveja se alguém você acreditou É um caso sério É um caso sério Você tem que acreditar em mim Agora você veio pedir perdão Veio abrir seu coração Falar que está repetida Você tem que acreditar em mim Você tem que acreditar em mim Esquecendo das mentiras Só precisamos ser felizes Eu te amo Cadê aquele amor que era só meu Cadê a alegria do meu dia Cadê a nossa regida baranda Cadê a linda flor do meu jardim Você nem percebeu Ou não acreditou A gente era feliz demais Todos nossos sonhos Ficou pelos caminhos Só quero que você seja feliz Você nem percebeu Ou não acreditou A gente era feliz demais Todos nossos sonhos Ficou pelos caminhos Só quero que você seja feliz Será que você está feliz? Ou será que você está arrependida? Será que ainda lembra de nós dois? Será que ainda lembra de nós dois? Ou será que já me esqueceu? Você nem percebeu Ou não acreditou A gente era feliz demais Todos nossos sonhos Só quero que você seja feliz Só quero que você seja feliz E aí A CIDADE NO BRASIL Lembranças que eu não esqueci O tempo já não volta mais Saudade a gente nunca esquece De alguém que eu amei demais Presente que a vida nos deu O amor pra gente viver Eu posso esquecer de tudo Mas não esqueço de você Presente que a vida nos deu O amor pra gente viver Eu posso esquecer de tudo Mas não esqueço de você Volta Quero tudo outra vez Tudo que a gente fez Foi tão lindo o nosso amor Volta Volta Eu espero por você Não consigo te esquecer Volte logo, por favor Volta 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 Quero tudo outra vez Tudo que a gente fez Tudo que a gente fez Tudo que a gente fez Foi tão lindo o nosso amor Foi tão lindo o nosso amor Volta Volta Eu espero por você Não consigo te esquecer Não consigo te esquecer Volte logo, por favor Volta I I I Se inscreva no canal. 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 Te dei meu coração. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí E aí Hoje, Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Tenho, Se inscreva no canal. 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 Que você vai bater na minha porta Você vem me procurar Pra mim seria um dia mais feliz Vou te falar tudo o que quis Aí eu vou te namorar Seu jeito de menina tão bonita Sozinha tão carente e sem amor Eu moro tão distante de você Meu Deus, o que que eu faço, por favor? Você é uma flor tão esquecida Perdida que o jardim lhe abandonou Eu vou ao encontro de você Vou regar, vai florescer Vou cuidar da minha flor Eu vou ao encontro de você Vou regar, vai florescer Vou cuidar da minha flor Se precisar faço um jardim Sei que vou fazer com muito amor Vou colher flores tão bonitas Você é a escolhida Pra te dar o meu amor Vou colher flores tão bonitas Você é a escolhida Pra te dar o meu amor Seu jeito de menina tão bonita Sozinha tão bonita Sozinha tão carente e sem amor Eu moro tão distante de você Meu Deus, o que que eu faço, por favor? Você é uma flor tão esquecida Perdida que o jardim lhe abandonou Eu vou ao encontro de você Vou regar, vai florescer Vou cuidar da minha flor Eu vou ao encontro de você Vou regar, vai florescer Vou cuidar da minha flor Se precisar faço um jardim Sei que vou fazer com muito amor Vou colher flores tão bonitas Você é a escolhida Pra te dar o meu amor Vou colher flores tão bonitas Você é a escolhida Pra te dar o meu amor Você é oché Tchau, tchau. Você deixou do peito uma saudade, tentei ser o homem certo pra você, fiz tudo certo, te dei o que queria, a minha alegria era você. Tchau, tchau. Você deixou do peito uma saudade, tentei ser o homem certo pra você, fiz tudo certo, te dei o que queria, a minha alegria era você. Você deixou do peito uma saudade, tentei ser o homem certo, te dei o que queria, a minha alegria era você. Tchau, tchau. Eu sei, foi você que quis assim. Quis brincar com o meu amor, foram tantas tentativas, mas não consegui, tudo o que eu queria era você. Eu me iludi com seu sorriso, eu pensei que você fosse mudar. Eu pertei, me enganei, não pensei que fosse acabar assim, tanta ilusão que eu vivi. Tantas coisas não consigo entender, foi loucuras que vivemos, mas ainda gosto de você. Eu sei, foi você que quis assim. Quis brincar com o meu amor, foram tantas tentativas, mas não consegui, tudo o que eu queria era você. Eu me iludi com seu sorriso, eu pensei que você fosse mudar. Eu pertei, me enganei, não pensei que fosse acabar assim, tanta ilusão que eu vivi. Tantas coisas não consigo entender, foi loucuras que vivemos, mas ainda gosto de você. Eu pertei, me enganei, não pensoi que você fosse mudar. Eu pertei, me enganei, não posso me enganei, mas ainda estou falado. Doce coisa não consigo entender, foi você que eu falo que você deve ser melhor. Você deve ter que ir, bebe, bebe, bebe e bebe. Cansei de viver sofrido por você Cansei de pedir ao mundo pra te ver Eu acreditei no que você falou Agora peço por favor Me deixa em paz Você foi a ilusão que eu criei Você foi um sonho bom que não sonhei Você foi meu maior tempo perdido Foi um ataque cardíaco que travou meu coração Não quero nem lembrar de tudo que passou Eu sofri demais por este amor Não quero mais sofrer Não quero mais chorar Só quero ter alguém pra me amar Cansei de viver sofrido por você Cansei de pedir ao mundo pra te ver Eu acreditei no que você falou Agora peço por favor Me deixa em paz Você foi a ilusão que eu criei Você foi um sonho bom que não sonhei Você foi meu maior tempo perdido Foi um ataque cardíaco que travou meu coração Não quero nem lembrar de tudo que passou Não quero nem lembrar de tudo que passou Eu acredite demais por este amor Não quero mais sofrer Não quero mais chorar Só quero ter alguém pra me amar Não quero mais sofrer Você me deixa e vai em busca de outros caminhos Será que encontrou alguém melhor que eu Vivemos momentos juntos de felicidade Eu te amava de verdade, acho que você não viu Pensei que tudo que falava fosse verdade Pensei que o nosso amor não ia acabar Tudo que tentei foi te fazer feliz Acho que você não quis, foi em busca de outro amor Por que fez isso comigo? Acho que não merecia É difícil de entender, tudo que fiz pra você Ou você já esqueceu Agora vou te esquecer Só preciso ser feliz Eu preciso superar Já não posso é ficar Dependente desse amor Você me deixa e vai em busca de outros caminhos Será que encontrou alguém melhor que eu Vivemos momentos juntos de felicidade Eu te amava de verdade, acho que você não viu Pensei que tudo que falava fosse verdade Pensei que o nosso amor não ia acabar Tudo que tentei foi te fazer feliz Acho que você não quis, acho que você não quis Foi em busca de outro amor Por que fez isso comigo? Acho que não merecia É difícil de entender, tudo que fiz pra você Ou você já esqueceu Agora vou te esquecer Só preciso ser feliz Eu preciso superar Já não posso é ficar Dependente desse amor E a minha família E a minha família Eu me deixarei E Zenten People Me deixarei Eu te amo Eu te amo Eu te amo E meu amor Eu te amo 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 Naquela casa que você morou Lá tinha tanto amor Hoje não tem mais Toda alegria lhe foi embora Já não tenho aquela hora de te encontrar Aquele sorriso que era só seu Ele se perdeu, hoje não tem mais Ficou a saudade de você, nunca vou te esquecer Agora descanso em paz Aquele sorriso que era só seu Ele se perdeu, hoje não tem mais Ficou a saudade de você, nunca vou te esquecer Agora descanso em paz Lembro outra vez que eu chegava Ali você me abraçava Até chorava de alegria Sentia o seu cheiro gostoso Um abraço carinhoso Ainda vou te encontrar um dia Naquela casa que você morou Lá tinha tanto amor Hoje não tem mais Toda alegria lhe foi embora Já não tenho aquela hora de te encontrar Aquele sorriso que era só seu Ele se perdeu, hoje não tem mais Ficou a saudade de você, nunca vou te esquecer Agora descanso em paz Aquele sorriso que era só seu Aquele sorriso que era só seu Ele se perdeu, hoje não tem mais Ficou a saudade de você, nunca vou te esquecer Agora descanso em paz Lembro toda vez que eu chegava Lembro toda vez que eu chegava Ali você me abraçava Até chorava Até chorava de alegria Sentia o seu cheiro gostoso Um abraço carinhoso Ainda vou te encontrar um dia Sentia o seu cheiro gostoso Um abraço carinhoso Um abraço carinhoso E aí 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 Amor, se você voltar pra mim Não vou mais sofrer assim Vou viver só de alegria Amor, se você quiser voltar Eu prometo te amar Toda noite, todo dia Eu lhe dou meu coração Pra você ficar comigo Você é meu ponto fraco Sem você corro o perigo De não passar Da primeira estação Fica na contramão Sem nenhuma esperança De não sorrir Fica na solidão Perder seu coração E viver de lembranças De não passar Da primeira estação Fica na contramão Sem nenhuma esperança De não sorrir Fica na solidão Perder teu coração E viver de lembranças Amor, se você voltar pra mim Não vou mais sofrer assim Vou viver só de alegria Amor, se você quiser voltar Eu prometo te amar Toda noite, todo dia Eu lhe dou meu coração Pra você ficar comigo Você é meu ponto fraco Você é meu ponto fraco Sem você corro o perigo De não passar Da primeira estação Fica na contramão Fica na contramão Fica na contramão Perder teu coração E viver de lembranças E viver de lembranças E viver de lembranças Ela me procurou Ela me procurou Que saudade que eu tenho Daquele nosso amor E sentindo sozinho Não pude me conter Aí veio a vontade De encontrar você Lembro das noites passadas Lembro das noites passadas Lembro das noites passadas Curtindo paradas Momentos de amor Temos cervejas Entre cervejas e outras Você é quase louca Fizemos amor Era tudo o que eu queria Foi tão bom te encontrar Amor, outra vez quero te amar Era tudo o que eu queria Foi tão bom te encontrar Amor, outra vez quero te amar A saudade bateu Ela me procurou Que saudade que eu tenho Daquele nosso amor E sentindo sozinho Não pude me conter Aí veio a vontade De encontrar você Lembro das noites passadas Curtindo paradas Momentos de amor Temos cervejas e outras Você é quase louca Você é quase louca Fizemos amor Era tudo o que eu queria Ou então vou te encontrar Amor, outra vez quero te amar Eu vou me conter Vivi stretas E agora me procurou Mais eu te quero De repente me mandei Eu te amo 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 Há muito tempo que eu procuro por você Até agora sem nenhuma explicação Chega a noite e me bate um desespero Uma saudade que me invade o coração Eu não sei, talvez também me procurou O nosso amor era cheio de alegria Hoje a saudade machuca toda hora Não vejo a hora de encontrar você pra mim Diga pra mim Onde você está? Se precisa eu vou até o fim do mundo Pra te encontrar Diga pra mim Se sentiu saudades Eu só quero te dizer que eu não consigo viver sem você Você sabe que eu te quero demais Sem você tudo é triste pra mim Eu só quero te dizer Que eu te amo Diga pra mim Eu só quero te dizer que eu não consigo viver sem você Você sabe que eu te quero demais Sem você tudo é triste pra mim Eu só quero te dizer que eu não consigo viver sem você Eu só quero te dizer que eu não consigo viver sem você Eu só quero te dizer que eu te amo Eu só quero te dizer que eu não consigo viver sem você Eu só quero te dizer que eu não consigo viver sem você Você brincou comigo, eu não sou brinquedo Esse seu amor eu não sei amar Você brincou comigo, você que perdeu Agora deixa eu procurar em seu lugar Você brincou comigo, eu não sou brinquedo Esse seu amor eu não sei amar Você brincou comigo, você que perdeu Agora deixa eu procurar em seu lugar Você veio de maligunha pra curar por mim Esse seu amor eu não tô afim Você brincou demais, você pisou na bola Você com tantas fantasias não soube me amar Procure um outro alguém pra você brincar Aquele nosso amor você jogou fora Você brincou comigo, eu não sou brinquedo Esse seu amor eu não sei amar Você brincou comigo, você que perdeu Agora deixa eu, procure seu lugar Você brincou comigo, eu não sou brinquedo Esse seu amor eu não sei amar Você brincou comigo, você que perdeu Agora deixa eu, procure seu lugar Agora tudo entre nós ficou no passado Tudo que eu falava sempre estava errado Amor de brincadeira eu não quero não Por isso tô saindo fora, estou decidido Estou indo embora, já não faz sentido Você não tem nunca mais no meu coração